No dia 15 de outubro, o Maracanãzinho foi palco de uma grande festa. Todos os profissionais envolvidos dando o máximo de si, para que realmente tudo ficasse perfeito. A equipe técnica, a produção Rio e São Paulo, a equipe de promoção, os locutores, a direção, os artistas e principalmente o público, estiveram afinados com o sucesso que foi o show da Rádio Nativa FM, O Amor do Rio. Quase 10 horas de show, onde a força de vontade, a garra, a determinação de todos, fizeram com que o cansaço não predominasse nesse dia. O amor é o ponto culminante dessa equipe. A vontade de vencer, de alcançar o primeiro lugar. Parabéns a você, que não mediu esforços, que não reclamou. Parabéns a você, que faz parte dessa família. Somos a família Nativa FM. O amor do Rio. O amor de São Paulo. O amor do Brasil. Nativa FM. Nativa FM. O amor do Rio. O amor do Brasil. O amor do Brasil. Boa tarde em Rio de Janeiro, boa tarde em São Paulo, ao vivo no Maracanazinho! E gente, muita gente bacana, quanta gente chegando, quero dar uma boa tarde especial à nossa turma da Nativa FM, 95,3 do Amor de São Paulo, a partir de agora estamos ao vivo, Rio e São Paulo, galera! É a Nativa! Não, 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 não. E esse é o meu filho pra mim, com certeza? Isso! Como é que é, meu camarada? Que festa bonita, rapaz. Nós estamos aqui nesse momento no camarim do Super Show da Nativa com o Luiz Carlos do Raça Negra. Luiz Carlos está aqui prestigiando também essa super festa da Nativa FM. Alô, Luiz Carlos, boa tarde. Boa tarde, é um prazer com vocês. Parabéns da Nativa. Mais uma vez aí, fazendo essa grande festa, fazendo a alegria das pessoas. Acho que é um grande trabalho, né, de comunicação de vocês, a Nativa com essa alegria toda. Levando a alegria para esse pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. A gente tem que agradecer muito a vocês pela presença aqui nessa super festa no Maracanãzinho. Está bom, Luiz Carlos? A toda a equipe do Raça Negra, a todo mundo do Raça Negra. A gente tem que agradecer a vocês e, mais uma vez, parabéns para vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo com a música popular brasileira. Eu acho muito importante isso. A gente está muito feliz de estar aqui. A gente agradece a oportunidade de vocês de estar aqui. E vem cá, Luiz Carlos, tem disco novo aí sendo preparado? É, a gente está com esse disco mais recente do Raça Negra. Ele saiu agora em julho, né, então nós estamos com um disco praticamente novinho ainda. Estamos fazendo trabalho de divulgação, trabalhando esse disco ainda. Só que eu acredito que no começo do ano a gente já está preparando outro disco. Tá legal, Luiz Carlos. Obrigado pela presença aqui, viu, mais uma vez. Obrigado por ser de sorte. Diga, diga, Robson. 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 E aí 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 E aí